Olá, família de viajante! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Vanessa Marinho E eu sou a Isabela Marinho, tomando banho porque eu tô com muito calor A gente tá perto da fonte aqui E a gente tá aqui no Outlet Fortaleza Hoje eu vou fazer um vídeo daqui do Outlet Que lojas que vocês vão encontrar Funciona todos os dias, até 9 da noite Até domingo funciona E hoje a gente vai mostrar os achadinhos aqui do Outlet Tava muito quente pra chegar aqui Dura cerca de uma hora, mais ou menos, de Fortaleza 50 minutos E a gente tá aqui no Outlet pra mostrar isso pra vocês Então peço pra que vocês deixem o like Se inscrevam aqui no canal Desculpa se o áudio estiver ruim, mas é porque tá ventando bastante Graças a Deus Mas deixa o like aqui, se inscreve aqui Que vocês vão achar muito conteúdo pra ajudar vocês a viajarem Vamos lá pros achadinhos aqui no Outlet E aí E aí E aí E aí Uma das lojas que eu adoro aqui, principalmente pra criança, é a Herig Ele tem várias promoções Hoje a promoção Geralmente quando a gente vem a cada três peças tu ganha uma Mas hoje não tá tendo essa promoção Tem 20% de desconto a partir da segunda peça E a gente já teve uns achadinhos aqui E no final vou mostrar os achadinhos pra vocês Mas já conseguimos biquíni de R$29,99 De R$30,00 Blusinha, vestido Tudo com bom preço aqui E no final mostro tudo pra vocês Mas vou dar uma bisolhada aqui na loja Pra vocês verem o que vocês podem encontrar por aqui E no final vou mostrar o que vocês podem encontrar E no final vou mostrar o que vocês podem encontrar E no final vou mostrar o que vocês podem encontrar E no final vou mostrar o que vocês podem encontrar Nossa segunda loja aqui foi a loja da Adidas E o papai e o Beto já achou Umas promoçõezinhas Lembrando que no final do vídeo eu mostro tudo pra vocês O que a gente conseguiu achar por aqui Vamos continuar a saga E no final vou mostrar o que vocês podem encontrar E no final vou mostrar o que vocês podem encontrar E no final vou mostrar o que vocês podem encontrar E no final vou mostrar o que vocês podem encontrar O que é o amor de Deus? A Tip Top Outlet é a única que está com o ar condicionado que funciona Não, calma aí, aqui também tem, daquelas que a gente foi Aqui e essa aqui Não, tem várias, é porque a gente está começando agora Sim, mas tem A Tip Top Outlet A Tip Top Outlet A Tip Top Outlet Aqui também tem a opção de lanche, vou já apresentar a praça de alimentação De comida, na verdade, e tem também quiosque Quiosque de paleta, sorvete, quiosque de açaí Está aqui os preços para vocês E ali é a praça de alimentação que já já eu mostro para vocês o que tem lá E aí A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá A Tip Top Outlet é a praça de alimentação que já eu mostro para vocês o que tem lá Então pessoal esse foi nosso vídeo aqui do Outlet Se vale a pena mostra aí filha as sacolas Essas aí não são minhas Aqui tem três sacolas E ó mostra o meu pé Ah, a Babela tá com o Crocs todo personalizado agora. Eu tinha duas. Deixa eu ver. Tá vendo? Eu tinha duas, que é o Barba Esponja. E um coqueiro. E um coqueiro. Agora tá cheio. E aí, esse foi o nosso vídeo daqui do Outlet. Acho que vale super a pena. Dependendo da época do ano que você venha, tem descontos diferentes. Como eu falei, ele funciona até 9 horas da noite. A gente já tá de noite aqui, já tá quase 6 horas da tarde, na verdade. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Ah, mas antes de finalizar esse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês também. O que a gente comprou. E os preços. Lá em casa a gente faz isso. Beleza? Esse vestido, inclusive, que a Babela tá... Ela já comprou aqui. Ela sujou o dela, né? Eu sujei o que eu tava usando. Sujou, já tá sujando o outro também. Porque eu tô acabando a roupa. Os cajados fazem perante do laranjó. É. Vem pra você ver, ó. Tá vendo? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixa o like aqui. Se inscreve no canal. Segue a gente aí pra mais dicas de viagem. Até a próxima... Ah, lembrando, lógico que esse é um vídeo patrocinado do nosso serviço de roteiro personalizado. Quando eu faço um roteiro, realmente eu procuro entender a família que vem atrás da gente. O que que a família gosta. E aí eu faço um copilado daquilo que vai trazer harmonia pra toda a família. Que toda a família ali vai curtir aquela viagem. Tudo pensado, calculado. Calculado entre a distância. Calculado o horário de cada atração. E lugares assim como esse a gente inclui no roteiro de vocês. Se você quiser saber mais, fazer seu orçamento gratuito, o link no WhatsApp tá aqui embaixo. É só entrar em contato. Tem um saudadinho aqui atrás, marchando. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau! Então, vamos lá. Assim como prometido, vou mostrar as nossas comprinhas lá no Outlet. Esse biquíni pra Bebella. Da marca Tip Top. Ele vem... É um cropped e vem com duas calcinhas. E custou R$140. R$140. Esse aqui foi o super achado. Eu amei da Herig. Eu amo as coisas da Herig, por sinal. A Bebella sempre... É uma loja que a gente sempre compra no Outlet. Olha. Biquininho. Deixa eu ver. Olha aí. De R$119,99 por R$29,99. Então, rachadinho. Mara. Pra quem já acompanha a gente, sabe. Da última vez que a gente foi no Outlet, ela comprou a blusa do... Do DPA. A... Essa blusa é muito legal. Até como a gente faz. Ela comprou a amarelinha. E olha que diferente. Vem com esses adesivos. E você vai botar aqui, passar o ferro em cima. E esses adesivos vão grudar na blusa. Pode lavar tranquilamente na máquina que não sai. A amarela da Bebella sempre faz isso. Não tem problema nenhum. Então, essa é a blusinha do DPA. De quanto? R$39,99. De R$100,00 por R$39,99. Qual é? Ah, esse é o vestidinho. Esse vestidinho, inclusive, tá na timeline aí. Porque ela acabou trocando lá, que ela se sujou. O vestidinho da Hering. Ela tava com o azulzinho, que também era de lá. É... Não tá com o preço, mas esse custou R$49,00. O vestidinho da Hering. Essa sainha... Essa é uma saia... Da Polo. E ela custou... R$19,99. Aqui já as compras do papai. Da Nike. Bermuda. Vamos ver. Cadê a etiqueta? Inclusive, tá... É... Ó, era R$219,00. É... R$119,00. Mas ainda tinha um desconto em cima desse, tá? Com três peças. Tinha um outro desconto. Essa saiu por menos de R$100,00. Eu acho que tinha R$25,00 de desconto nessa peça. Essa aqui também é a mesma coisa, ó. Também tinha um desconto em cima da peça. E essa daqui... Também tinha um desconto em cima da peça. Deixa eu ver a etiqueta. Tá aqui. R$99,00. Mas tinha um desconto em cima da peça de... Acho que R$30,00 e poucos reais. Então, a blusa saiu. Muito mais barato. E eu amei essa blusa, inclusive, pra mim. Então, essas foram as nossas comprinhas de hoje lá no Outlet. Ah, a Bebella também comprou os pins da... Da Crocs dela. Mas os pins eu... Eu creio que é o mesmo valor. Não... Não tem alteração não no valor. A Crocs, sim, tava com promoção. Mas os pins custaram R$19,99 cada um. Foi basicamente isso. Se gostou, deixa o like aí pra gente. Se inscreve aqui. E... É isso.